Nós temos sete sábados letivos e mais três dias, para compensar os dez dias de recesso que nós tivemos, três dias no final do ano letivo, quer dizer, no final do ano, nós terminaríamos antes com o calendário antigo no dia 18 de dezembro e nós vamos até o dia 23. Então, são sete sábados e mais três dias, 21, 22 e 23 de dezembro, para recuperar os dez dias de recesso. Então, serão utilizados os sábados para não estender as aulas até janeiro. Isso mesmo. Para que a gente consiga, então, fechar esse ano letivo antes do Natal. E algumas mudanças também na estrutura da escola em relação a medidas de prevenção da gripe. Quais são essas medidas? Olha, todas as orientações que a gente está tendo nos meios de comunicação com o ministro da Saúde ontem, nos meios de comunicação, com o secretário de Saúde, com os médicos, todas as orientações, tudo aquilo que a gente lê, que a gente ouve, a gente está tentando, na medida do possível, fazer, estabelecer aqui na nossa escola. Então, hoje de manhã, nós tivemos uma reunião com os nossos professores, orientando eles para que o primeiro dia de aula, na primeira hora da manhã, primeira hora da tarde, primeira hora da noite, o professor, nesse momento, faça toda uma orientação também aos alunos. Quanto à estrutura, a parte das salas de aula, dos banheiros, da área aberta, nós temos, substituindo, então, os bebedouros, nós colocamos bombonas com água e copos descartáveis, nós temos em vários pontos da escola o gel líquido, o álcool gel, para que os alunos possam desinfetar as mãos, sabonetes nos banheiros. A gente sabe que tanto o sabonete como o álcool gel, ele tem o mesmo efeito, para desinfetar. A questão das nossas senhoras da limpeza, as nossas serventes, elas tiveram uma reunião hoje de manhã, toda uma orientação do procedimento, então, nós teremos, na mudança de turnos, tanto de manhã, como à tarde, como à noite, nós teremos as serventes que vão passar o álcool nas classes, nas cadeiras. Durante um período de duas em duas horas, nós teremos elas passando também, esse álcool, nos corrimões, nas fechaduras, tanto no banheiro como nas salas de aula. Então, assim, a gente está fazendo tudo o que é orientação, cartazes de orientações, mesmo sabendo que isso já vem de casa, os pais dos nossos alunos, os próprios alunos já ouvem bastante isso nos meios de comunicação, ouvem bastante essas orientações dos pais, mas nunca é demais, né? Acho que nós temos que preservar a saúde dos nossos alunos. E temos que criar hábitos, não adianta a gente só estar cancelando a aula, nós temos que prepará-los eles, não só para aqui dentro da escola, mas para os momentos que eles saem, né? Nós temos os nossos jovens que, seguidamente, estão em festas, em baladas, as nossas crianças, né? Que, muitas vezes, os pais, eles têm que sair com eles para o parque, tomar sol, eles não podem ficar enclausurados dentro de uma, de uma, de casa, né? De uma sala, eles precisam também ter contato com outras pessoas. Mas nesse contato, como proceder? Então, esses cuidados que a gente vai tentar, né? Passar para os pequenininhos, desde a educação infantil, né? Nossas crianças, né? As séries iniciais no turno da tarde e os nossos alunos do turno da manhã e noite também. A escola também faz outra recomendação. Recomendação. Alunos gripados devem evitar ir à aula. As faltas podem ser recuperadas. Olha, nós temos já essa orientação por escrito para entregar para todas as famílias, para todos os alunos na segunda-feira também, que qualquer sinal de gripe, que eles permaneçam em casa. Tudo o que precisar, depois, para recuperar, nós vamos fazer. Mas, a princípio, né? Que eles permaneçam em casa.